Fala, fiotes! Vazou tudo! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos falar sobre vazamentos poderosíssimos, né? Sobre aí os próximos lançamentos no quesito traje lendário e montaria também em Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, já deixa o seu like aqui pra dar aquela baita força, desce assassinando esse botão mesmo, que ajuda muito o crescimento e o progresso do canal, beleza? Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, conheça meu trabalho, dá uma espiada no canal, gostando, junte-se a nós, se inscreva, é um prazer ter você aqui também. Bom, galera, não faz muitos dias aí, né? Postamos aqui e comentamos também sobre o vídeo de anúncio que a Ubisoft fez, falando sobre o conteúdo do mês atual, dezembro de 2018. Vimos lá, né? Um Alexios todo fodão usando um traje mítico, cara. Tipo, o primeiro da franquia. O nome do traje é Celestial, né? Provavelmente vai ser aí pro pacote Celestial. Mas se trata aí de um pacote mais sombrio, né? Fantasmagórico e tal. O nome Celestial é por detalhe. Bom, galera, através de uma publicação, o usuário Kwonirath, né? Passou algumas informações aí pro youtuber George Raptor, no qual, cara, ele mostrou aí dois novos sets que estão pra chegar, né? Inclusive, um deles é o Celestial, mas tem um detalhezinho diferente aqui, galera. Bora ver. Nessas imagens vazadas, galera, a gente pode ver o traje, né, do pacote Celestial na Cassandra. Ele é totalmente diferente, né, do que o Alexios vestindo. O Alexios vestindo ele fica mais escuro, tá? Umas linhas lá, branca. E aqui com a Cassandra, não. Ela fica totalmente branca, faz mais jus, né, ao tema fantasma que o pacote traz aí. E tem algumas particularidades, cara. Por exemplo, saca só essa foto tirada mais de perto, né, de um diálogo aí com o usuário trajado já com o pacote. Meu, a gente pode ver aqui, né, o detalhamento dos cabelos brancos dela, a boca escurecida, os olhos claros e até mesmo, hein, uma pintura leve no rosto que muito me lembra o formato de uma caveira, né? Vocês estão vendo aí? Muito bizarro. Vocês se lembram também que no vídeo a gente falou aí sobre as novas armas que o personagem teria, né, nesse pacote? Bom, olha só. É uma espada, galera. E seu nome é Espada de Axon. Ela me lembra aí uma katana média, né, e no cabo a gente tem um crânio. Bizarro, né? Dá até pra vermos os seus atributos já. 16% de dano de guerreiro, 18% de dano com espadas e 24% de dano com fogo, velho. Eu já curti bastante. No vídeo de anúncio da Ubisoft, não só foi mostrado o pacote celestial como o possível pacote celestial naval, onde tanto o navio como os membros, né, a tripulação ali serão transformados em seres fantasmagóricos, cara, pra botar terror geral nos mares da Grécia. Com as imagens vazadas, né, agora temos também aí o nome da skin nova pra tripulação e se chama Os Hospedeiros ou Hospedeiro e tal. Esse é o novo tema pra sua tripulação, cara. E, ah, tem uma carranca nova também que está pra lá de assombrosa, velho. Sem contar, né, que a montaria parece muito com aquele cavalo Abrax, né, que nós já temos ele no Origins, temos no Odyssey, só que agora no lugar de fogo, né, na crina, temos aí algo como fumaça, né, sei lá. Eu tô gostando bastante, galera, e geralmente esse tipo de complemento, né, esses trajes, ele vem aí por mil, mil e quinhentos relics e o naval por quinhentos relics. Então, tipo, se você tem isso em mãos aí no seu game, gostou, meu, final do mês sai, leva. Agora nós vamos aí pro próximo set vazado, pessoal. Esse set em questão se chama Dionísio ou Dionício e tal. E a gente já pode ver claramente aí a cor vinho predominante na peça. E isso porque Dionísio, ele era aí o deus do vinho, né, na mitologia grega. Ele era um dos deuses aí mais importantes. E, claro, que a galera da Ubisoft ia abrir um espacinho pra ele aqui no jogo também. Nesse caso, foi em forma de novo traje. Esse traje, galera, provavelmente chega em janeiro, tá, não tenho certeza. Mas o que mais me chamou a atenção nele foi a montaria. Cara, sim, olha isso, é um touro, velho, é um touro. O touro sagrado é o nome da montaria. E, tipo, como Dionísio, ele era o deus das festas e tal, e provavelmente esse touro é um animal sagrado de oferenda, colocaram ele aqui no jogo. E sem contar também, né, que lá nas primeiras representações do deus Dionísio, ele era retratado nas estátuas e tal, aí como um homem com cabeça de touro. Então, sei lá, né, legal. Eu, na boa, estou muito empolgado, porque eu sei que não é possível montar outro animal que não seja o cavalo, né, aqui em Odyssey, mas isso abre um leque, cara, pra você poder estar montando futuramente em outros animais do mundo do game, né. E isso é legal, eu fiquei muito empolgado. Mal posso esperar pra ver, né, o gameplay desse grandão. E até eu mesmo montar no danado, cara, vai ser muito legal. Não tenho sombra de dúvidas sobre isso. Sobre o pacote do Dionísio, cara, o vazamento foi tão zica, que, tipo, se você dá uma pesquisadinha, você consegue achar até mesmo todos os atributos já disponíveis, cara. Saca só. Depois vocês podem pausar o vídeo pra ver detalhadamente, né. E antes mesmo do pacote lançar, que provavelmente esse está previsto pra janeiro, e o celestial que eu mostrei agora há pouco pro final de dezembro, né. Então antes de você comprar, decidir comprar, já aqui mesmo você já consegue dar o seu aval, meu. Avaliar e ver, olha, é um pacote que eu vou esperar pra gastar nele, ou não, deixa pra passar, né. Enfim, vocês escolhem desde já. A arma lendária que vem com o pacote Dionísio, cara, é essa linda daga vinho, cara, que tem o nome aí, Lágrimas de Dionísio, e claro que temos também os seus atributos, né. Dá pra perceber aí que é uma arma de veneno, né, e particularmente é um atributo que eu curto muito, velho. E pra finalizar, se é que cabe mais um vazamentozinho aí, há postagens na internet, galera, onde é possível ver a Aya como tenente futura do nosso navio. Será que é verdade, meu? Já temos aí, né, o baiacão, e com a Aya o negócio ia ficar ainda mais feio. Os cultistas, na boa, que se cuidem, velho. Eu não achei nada de informação, dei uma procurada, não achei nada, apenas a imagem mesmo em si, né, mas se você tiver qualquer informação nova, cara, desce o teclado aqui, meu. Comenta. Vamos falar, vamos interagir nos vídeos, até mesmo pra enriquecer mais o conteúdo pra comunidade, beleza? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vi que saiu isso aí, cara, até mesmo no canal do Joe Raptor, e velho, falei, não, eu tenho que trazer pra galera aqui dos BR também, né. Vocês precisam saber esse tipo de conteúdo, e embora muita gente acompanhe o canal do Brother lá, eu sei que muitos outros não acompanham, então pra que toda a comunidade tenha as informações de forma homogenizada, meu, tá aqui o vídeo. Deixa o seu like, não esqueça de comentar se vocês gostaram, tá? E com certeza, tudo que sair, né, a respeito do game, na medida do possível eu vou estar trazendo aqui pra gente, porque, meu, vocês sabem, a comunidade aqui é grande, o carinha dos maninhos também, e é mais que um dever, é um prazer poder manter todos vocês informados, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!